Olá estudante, tudo bem com você? Meu nome é Franciele, sou professora de matemática e hoje iremos trabalhar com os seguintes objetos de conhecimento, equação de primeiro grau e plano cartesiano, com a seguinte habilidade, associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Antes de tudo, a professora de matemática trouxe um seguinte problema para ser resolvido em sala. Ela disse o seguinte, em um estacionamento há capacidade para 10 veículos, carros e motos. Como poderíamos determinar o número de carros e motos? Bem, a professora trouxe também uma dica de como solucionar esse problema. Lembro que a professora sugeriu que utilizássemos uma equação de primeiro grau para solucionar esse problema. Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos relembrar o que é uma equação de primeiro grau, o que são equações. A equação, ela é uma expressão algébrica que contém uma igualdade para encontrar um valor ainda desconhecido. Esses valores são chamados de incógnitas, podendo ter mais de um incógnita por equação. Nesse caso, nós trabalharemos com variáveis, pois nossas incógnitas estão dependendo uma da outra. Por isso, nós trataremos como variáveis. Aqui, nós temos alguns exemplos de equações de primeiro grau, certo? Bom, mas como saber o grau de uma equação? O grau de uma equação, ele está relacionado ao maior expoente de suas variáveis. Quando o expoente é 1, dizemos que a equação é de primeiro grau. Quando o expoente é 2, dizemos que a equação é de segundo grau. Aqui, nós temos alguns exemplos. Esse, do lado esquerdo, com as suas variáveis de expoente 1, mostrando que nós temos a equação de primeiro grau. À direita, nós temos essas variáveis com o x tendo o expoente 2, mostrando que a equação é de segundo grau. Já entendemos agora a definição de equação e grau da equação. Vamos agora retomar o problema inicial, né? Em um estacionamento, a capacidade para 10 veículos, carros e motos. Como poderíamos determinar o número de carros e motos? Vejamos que aqui não foi determinado o valor específico para a quantidade de carros e motos, pois esses valores podem ser variados. Então, dessa forma, nós podemos montar uma equação de primeiro grau que represente essa soma de carros e motos do estacionamento. Para isso, atribuiremos que a quantidade de carros será chamada de x e a quantidade de motos será chamada de y. A partir dessa determinação, nós chegamos à seguinte equação, x mais y igual a 10, ou seja, quantitativo de carros mais quantitativo de motos é igual a 10. A partir da equação já montada, podemos agora construir uma tabela em que atribuiremos valores para uma das variáveis, descobrindo assim qual valor a outra assumirá. Exemplo, quando x for igual a 1, y será igual a 9. Veja aqui a seguir, x mais y igual a 10, que é a nossa equação inicial, onde x terá valor igual a 1, mais y igual a 10. Dessa forma, eu poderei isolar o y, deixando y igual a 10 menos 1. Percebam que 1 aqui está sendo adicionado e ele agora passou subtraindo. Dessa forma, eu tenho que y é igual a 9. Por isso que eu chego ao seguinte par ordenado aqui, onde x é igual a 1, y igual a 9. A seguir, nós temos agora mais alguns exemplos, atribuindo valores a x. Nesse primeiro momento, temos aqui x igual a 2, x igual a 3, igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebam que para cada valor atribuído a x, eu tenho um valor para y. Então, quando x for igual a 8, igual a 2, y será 8. Quando x igual a 3, y igual a 7. X igual a 4, y igual a 6. E assim sucessivamente, nós conseguimos montar todo esse processo de variáveis, atribuindo valores a x e assim encontrando o valor para y e montando cada par ordenado desses que aqui nós estamos enxergando agora. Feito todo aquele trabalho de encontrar os valores de x e y, eu trouxe essa tabela aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Onde nós temos quatro colunas. Nessa primeira coluna, nós temos os valores de x atribuídos a x, que vai de 0 a 10, tá? Lembrando sempre do problema inicial, que nós podemos ter apenas 10 veículos no estacionamento, por isso que varia de 0 a 10. Na segunda coluna, nós temos aqui a equação. Na terceira coluna, o valor encontrado de y, após eu atribuir cada valor desse aqui a x. E na última coluna, nós temos todos os pares ordenados de x e y, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos até a próxima. Fiquem bem e fiquem em casa!